Oi brasileiros, então Brasil, para quem não conhecia antes, meu nome é Dércia, eu sou Angela, então Brasil, só pedir, por favor, leve a Angela para o Brasil, ela está sempre a chorar para mim, eu quero ir ao Brasil, eu quero ir ao Brasil, por favor, família, façam isso, e para ajudarem nisso, eu só preciso irem se inscrever lá no nosso canal do YouTube, por favor, gente, para quem não sabe o nome do canal é Alonxinho Africano. É isso, família, peço a vocês para que façam isso por mim, gente, peço beijos.